Patrick está no terceiro ano de engenharia da computação, mas trabalhava num hotel da família. A pandemia espantou os hóspedes e ele foi procurar emprego na área dele, de informática. A vaga apareceu fácil como senha 1234. Eu comecei a buscar trabalho em março, bem no começo da pandemia, e em junho eu já tinha conseguido a vaga que eu estou atualmente. O coronavírus tirou o emprego de muita gente, mas nem mexeu com quem tem intimidade com computadores e os seus derivados. Ao contrário, depois da pandemia, as chances até aumentaram. O Brasil precisa todo ano de pelo menos 70 mil profissionais de TI, mas as faculdades e os cursos técnicos só conseguem formar 46 mil pessoas. Então, sobram 24 mil vagas todo ano. É um setor que, por tradição, costuma se contratar muito e sempre possui vagas e oferecemos bons salários. Mantemos uma média salarial duas vezes e meia, superior à média nacional dos salários. O mercado de tecnologia da informação está vacinado contra pandemias e crises econômicas. Não falta vaga e paga bem, mas o candidato precisa, pelo menos, ter facilidade com números. Cursos como engenharia da computação exigem muita matemática. Para quem leva jeito, é emprego certo e dinheiro no bolso. Eu escolhi a área de tecnologia da informação e, mais precisamente, desenvolvimento de software, por ser uma área totalmente desafiadora. E a segunda coisa foi por liberdade. Liberdade de poder trabalhar onde a gente escolher. Liberdade por, mesmo estando aqui no nosso país, no Brasil, poder trabalhar para fora até receber em dólar, em euro, uma moeda mais valorizada. Liberdade por, mesmo estando aqui no nosso país, no Brasil,